Em um cenário de cartão postal, às margens do rio Guaíba, o remodelado estádio Beira Rio, em Porto Alegre, é o maior do sul do Brasil. Inaugurado em 1969, é a casa do Internacional e já sediou clássicos com o grande rival, o Grêmio. A renovação custou 330 milhões de reais e incluiu uma cobertura moderna de metal autolimpante, que mantém a temperatura agradável nos dias mais quentes. O Beira Rio tem capacidade para 60.800 espectadores e vai sediar cinco partidas da Copa do Mundo de 2014. O Beira Rio, em Porto Alegre, é o maior do sul do Brasil.